Eu vou pedir para a Daiane entrar aqui, para a gente dar parabéns, Daiane. Daiane, oi, Daiane. Parabéns! Já estava cortando o bolo, obrigada! Olha que delícia, vou deixar a vontade. Que coisa linda! Chocolate! Eu adoraria um pedaço desse bolo, é normal ou não? Não, e minha sobrinha é um amor, ainda fez suco aqui para mim, botou um jarrão de suco para mim. Parabéns, Daiane. Obrigada. Parabéns! Tudo de bom para você, tão fantástica, grande apresentadora, jornalista, militante, bonita para caramba, você é o máximo da Ana. Obrigada! Grande companheira, grande parceira, grande profissional. Tudo de bom para ela, né? Editora, nossa editora. Obrigada, eu sinto o meu abraço. Eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas vocês são meus amigos, eu tenho um respeito, uma admiração tão grande por vocês. E é tão bom trabalhar com essa equipe aqui nos bastidores, eles são completamente profissionais, competentes, gente boa. Eu sinto uma necessidade de redação, porque eu sou do tempo da redação, eu fico imaginando como eu poderia trabalhar tendo vocês na redação, aquele barzinho depois, aquela conversa, aquela zoação de redação que é maravilhosa. Eu adoraria viver e experimentar esses dias de redação com vocês. Pena que é tudo muito virtual, mas mesmo assim a gente se diverte, tem um amor, um carinho, um respeito para vocês. Muito, muito, muito obrigada, viu? Beijo, bom programa. Daiane, nós estamos te esperando aqui no Rio, nós três estamos aqui no Rio. Quando eu for para o Rio, eu ia para uma semana. Você tem que ir para o barzinho e a gente vai tomar um chup, a gente vai comer bolo. Vai ter tempo, porque aqui tem um montão de gente, né? Adoro o Rio de Janeiro, já falei que eu devia ter nascido aí, meu lugar. Adoro o Rio, adoro o samba do Rio. Conheço muito o Rio, vou, vou, pode deixar. Estamos te esperando. Beijo, beijo, bom programa, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Coisa maravilhosa começar o programa. Daiane, querida, né? Daiane, parabéns a ela. Boa tarde, meninas e meninos. Já que você está achando bom o clima, vou te dar uma notícia que você vai ficar super feliz. Boa tarde, né, Miguel? Primeiro, boa tarde. Não, eu dei boa tarde antes da Daiane entrar. Ah, eu não dei ainda. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Aronira. Boa tarde, todo mundo até aqui acompanhando a gente. Fala. A notícia maravilhosa é que foi revogada a prisão do cantor lá. Como é o nome dele? Gustavo Lima? Gustavo Lima. Foi revogada. Mas tudo é maravilhosa. Por que é maravilhosa? Estou sendo herônico. Foi revogada por que instância? Não, agora, não sei em que instância, mas eu soube que o procurador... Se for o Nunes, se for o Nunes, eu vou pedir impedimento. É, claro, lógico. Acho que não foi o Supremo, não. Não foi o Supremo. Não foi o Supremo. O Supremo, aliás, está preocupadíssimo com o dano à imagem... Poxa, mas aqueles dois lá dentro é um dano à imagem permanente. Mas os dois também já fizeram muito dano, quase todos ali já fizeram... Mas quem revogou? Um juiz de Pernambuco, um tribunal de justiça lá, um desembargador lá. Desembargador de... Assim como o prefeito, prefere isso a ter que explicar por que esses cachês milionários... Eles entram com o habeas corpus, pedido de habeas corpus, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Daí você fica focado, não. Deolane, ele tem bons advogados, não pode ficar entrando e saindo. Agora, ele não volta assim fácil, não. A prisão foi revogada, mas aqui que ele volta. Mas não volta mesmo, vai ficar lá até... Ele não volta, tudo bem. Porque alguém vai... A Polícia Federal vai insistir e, provavelmente, um juiz em instância superior vai. Claro, porque a investigação é muito grande, é muito cabeluda, entendeu? Tem muita coisa envolvida aí. Então, é isso aí. É isso aí. O Brasil tem essas coisas, né? O Brasil tem essas coisas de um juiz soltando esse Gustavo, mas o Brasil também tem o Lula falando na ONU, né, gente? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Você pensa assim, tem o Biden, tem o Milley e tem o Lula. E tem o Lula. Meu Deus do céu! Será que nós não percebemos o capital que nós temos, o assete que nós temos? Não, nós percebemos. A pena que metade do país não percebe. Mas foi um discurso tão completo e tão abrangente e tão pleno. Lula falou de tudo, foi muito incisivo, criticou a ONU. Ele fez um papel de estadista mesmo e muito mais. O Biden depois vê aquela coisa morna, não sei o quê. Mas a Globo News teve o desplante de dizer que achava que o Biden tinha sido mais aplaudido do que o Lula. Gente, o Lula foi aplaudido em cena aberta três vezes. Ele foi aplaudido quando ele falou da Palestina, se fazer parte ali da ONU. Ele foi aplaudido quando ele falou que ainda não tinha tido nenhuma mulher comandando a Secretaria-Geral da ONU. E ele foi aplaudido quando ele falou do passado colonial da humanidade e que, por isso, não tinha um membro da América Latina nem da África. E ele foi aplaudido nesses momentos. Nesses momentos. E é menos uma questão de likes e aplausos. Porque você pode levar a claque que foi especialmente em Nova York, que era essa? Mas, basicamente, o Lula tem feito com regularidade pronunciamentos de eu sou o adulto nessa bagunça. Eu sou o único, a única liderança adulta nessa bagunça. Vocês não estão percebendo isso? O adulto na sala é o Lula. O adulto na sala é o Lula. É isso aí. É um absurdo a gente ainda ter o Marçal em triple simpate na Quest. É um absurdo a gente ainda resistir com a situação. Os pirralhos. É isso aí. E o Lula ainda falou da reforma da Carta da ONU, importantíssima. A ausência de uma liderança democrática dentro da ONU, de um fórum democrático. Falou de todo o desenvolvimento sustentável. Ele falou uma coisa interessantíssima, gente. Ele falou que o que a gente está vendo é um plano Marshall às avessas. que é... Os países pobres estão... Financiam os ricos, pois é. Financiam os ricos, exatamente. É a sacada grande quem está ajudando e trabalhando. Ele tem uma assessoria para esses discursos muito boa. Eu acho que o Amorim... O Amorim é um deles. É um deles. O Celso é uma cabeça que admiro profundamente. A cabecinha branca dele é cheia de boas ideias, de inteligência, de empatia. Um grande diplomata, num momento em que o que a gente precisa, mais do que qualquer outra coisa, um grande diplomata. Olha o Luiz Paz dizendo que é um adulto falando para um mundo imaturo e sem rumo. É isso que é exatamente isso. Mas se sente a responsabilidade do professor na sala de bagunça completa, a sala intratável, incapaz, ele vai ter que ter a paciência. Ele tem. O problema é que você vai ter que convencer mais gente no planeta. Eu vejo que sempre que o Lula faz um discurso, ele atrai comentários muito positivos das lideranças. Em alguns casos, até mesmo mudança de atitude. Mas, no geral, Miguel e Regina, a gente vê o mesmo que acontece com o Lula falando para as pessoas, com a gente falando para as pessoas. As pessoas não estão mudando de opinião realmente. Não estão mudando de opinião realmente. Estão muito amarradas na série. Isso dá uma sensação de desânimo. Porque, enfim, ao mesmo tempo, que bom. Que bom que existe ainda o Lula. Que bom mesmo. Mas que dá um desânimo, dá. Eu fico um pouco preocupado com, por exemplo, a sucessão. A sucessão. E não falo na cadeira de presidente. Acho que as lideranças mais jovens, todas que estão aparecendo no nosso campo, têm que prestar atenção muito grande em como o Lula age, como o método dele de governar, como ele se cerca de gente bastante competente. Tem um ciclo íntimo. Ele ouve opiniões, ouve... Eu não aguento mais discutir com a gente. Ele ouve a Janja. Eu falo assim, olha essa. Aparentemente, você não é casado ou casada. Então, você é solteiro. Não, não, eu sou casado. Qual o problema? Ele ouve pessoas, mas pensa por si próprio. Como? Por quê? Porque ele construiu... A vida do Lula é uma construção permanente do estadista. A gente vê isso, acompanha isso desde a base. É verdade, Arueira. É verdade. É claro que ele age com essa... Então, esse cara nós temos. Mas para suceder, porque penso que o nosso trabalho não é de 15 minutos, décadas, século e meio, dois séculos. A gente está nessa guerra, nessa luta, séculos. Porque desde as primeiras revoltas de escravos ou de legionários que você encontra, de tudo que é civilização, nós estamos vivendo luta de classes. E a gente vê quanta coisa mudou, não é? Quanta coisa mudou. E a gente está vivendo luta de classes e está vivendo uma luta que é uma continuidade. Lula é um ponto alto dessa luta. Renovação de liderança significa meninos e meninas. Falo com todos. Do Renato, lá do Sul, até o Dino. Meninos e meninas. A Carol, todo mundo que tem por aí. prestem atenção, porque esse cara sabe o que está fazendo. As pessoas que estão com ele sabem o que estão fazendo. É difícil governar? Muito pra caramba, especialmente porque essa frente, nós não precisamos nem falar sobre ela hoje. É uma coisa dificílima. É uma panqueca de posições, que é um negócio muito difícil de lidar. Mas... Falando em frente, vocês viram o Lira e o Pacheco lá? Eu ia falar justamente sobre aquela cara do Lira. O Pacheco ainda aplaudia. Acho que o Lira nem isso. O Lira não desce. Mas o Pacheco é um cara que tem interesse, inteiro interesse e a parceria do Lula. Acho que foi engraçado. E a Janja lá, apaixonada por ele. A Janja lá assistindo. Então, sejam felizes, meninas. Uma mulher moderna, gente, que participa da vida do marido. E daí? Você sabe, gente, que eu vejo muitas pessoas na rua ultimamente, eu ando aí, com o penteado e o óculos agora parecido à Janja. Há um estilo que a Janja lançou que muitas pessoas seguem também. Isso é um dos sinais da influência. Isso é um dos sinais da influência. O vestir é uma declaração. A gente, quando se veste, declara. Claro, claro. O vestir, o modo como você se apresenta, tudo isso é uma declaração. Agora, eu só queria fazer um resuminho aqui, antes de a gente continuar esse papo e passar talvez para outro assunto, que ontem o Lula se apresentou na Cúpula do Futuro. Eu fiquei ouvindo aquele discurso dele e ele foi tão... Foi um discurso muito forte de crítica, principalmente à ONU, e ele dizia o seguinte, que a legitimidade da organização encolhe cada vez que a ONU, ele falou assim, cada vez que aplica duplos padrões ou se omite diante das atrocidades. É o que a gente vê o tempo todo. E ele também falou que o sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e demográfico. Mas, no discurso de hoje, ele começou falando, claro que a coisa mais triste eram esses ataques no Líbano, que a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas ele começou falando disso. Ele falou das metas negligenciadas da ONU, ele falou, claro, das mudanças climáticas e cobrou. Ele não chegou lá como hoje de manhã, a Tereza falou, que ele não ia chegar na defensiva por causa dos incêndios, e não chegou. Ele chegou cobrando dos países ricos ajuda para esse desenvolvimento sustentável, dizendo que 2024 vai ser o ano mais quente de todos os tempos. Falou do garimpo, falou dos povos indígenas, falou do racismo, do preconceito, da urgência climática. Estou falando rápido aqui só para mostrar como é que foi tudo. ele é brasileiro do heterogêneo. Ele tem feito isso, ele tem feito o que a gente chamava de análise de conjuntura. Falou do baixo desenvolvimento, falou do aumento da desigualdade, falou de Cuba, falou do Haiti, falou das tentativas de golpe no Brasil ao dizer que o Brasil vai derrotar quem quer solapar as instituições democráticas, falou de falsos patriotas. Ele falou de tudo, falou para o Brasil, e falou para o Brasil. Falou de Gaza, falou de discriminação, falou inclusive do X e do... dizendo que o Brasil não vai se curvar diante dessas empresas que querem um mundo sem regras, falou desse plano Marshall às avessas. Estou fazendo aqui um... porque eu anotei... Não, ele usou uma frase ótima, direito de defesa não pode se tornar direito de vingança. Exatamente. Então, eu queria só fazer isso para dar uma noção de quem não assistiu... O Lula... De tudo que ele... De toda a abrangência do discurso dele. As últimas falas do Lula... Engraçado, aqui dentro e fora do Brasil têm sido holísticas nesse sentido. Ele faz realmente um apanhado geral. Ele faz aquilo que a gente chamava no movimento estudantil de análise de conjuntura, para saber a quantas andamos. Então, essa forma de comunicação com o mundo e com a gente aqui, ela bota a gente pensando. Bota até gente do lado de lá pensando. Porque eu não considero que um big empresário que apoia o bolsonarismo, por exemplo, o faça sem ter pensado a respeito. Ele tem lá esses objetivos. Mas até esse cara que é movido a lucro e dinheiro pode perceber na argumentação de um sujeito tão bom estatista quanto é o Lula o dano que ele vai causar a ele próprio. Porque muitas das instâncias de decisão do mundo estão abandonando o modelo, por exemplo, econômico, que a Folha, o Globo, o Estado preconiza. Muita gente no planeta também começa a pensar se... Basta ver como é que o Trump está tendo dificuldade de patinando ou do Milley a sua representatividade e popularidade dentro da Argentina. Muita gente que fez a experiência começa a reavaliar a estupidez desses caras. Por quê? Quando você contrapõe um sujeito que não está sendo estúpido com a estupidez, a estupidez brilha. Ela fica impressionantemente luminosa. putz grilha. Quão estúpido é isso que esse cara está fazendo? Olha só, se eu só falar aqui, a Lúcia está fazendo altos elogios a gente. Olha só. Miguel, você está lindíssimo. Renato Arueira, você é um gato entre seus gatos. Até eu entrei na dança, gente. Olha aqui. Regina Gatona 247 junto aos gatos. Muito obrigada. Que bom, Lúcia. E olha, Bianca, esse para a Lúcia. Aos seus olhos. E a Bianca dizendo que queria que o mundo todo fosse o tábua. Eu queria morar aqui. Queria que só existisse esse criando o mundo do tábua. Obrigada. Seria muito bom. Obrigada, Bianca. Hoje, olha, nossa... Meu combalido e envelhecido ego agradece muito. Aceita. Balança o rabito. Não, meu combalido e rejuvenescido ego. Você é rejuvenescido, entendeu, não? Gente, que bom. Miguel Paiva dorme na câmara bariátrica e tem uma encosa. Imagina. Esses meus cabelos que não ficam brancos. Exato. Já começa por aí, não é, Regina? Continue a se gabar, continue a se gabar. Eu acho que ele anda pintando. De perto, eles são mais brancos, mas assim, de longe. Mas está tudo bem se pintar também, não tem problema. Cada um escolhe. Imagina, vocês não são as primeiras pessoas que me falam isso. O que você está usando? Regina, ele não para de se gabar. É impressionante. Eu não uso nada. É a natureza. A natureza. É por isso que ele faz o barato da idade. Ele não é? É aquele negócio. O quê? Essa roupinha velha? Você está linda. Essa roupinha velha? O que é isso? Eu já tenho há tanto tempo. Já tenta descobrir assim, passando pelo cabide. Miguel, você está bonito, Miguel. Miguel, de verdade, está bonito. Não sobram poucas coisas para a gente valorizar. Ele, Miguel, sempre foi o gatão de meia-idade. Afinal de contas, ele é o titular da ópera. E sempre será. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Mas falando em gatões, esse rapaz tão bonito que teve a prisão revogada e que provavelmente terá a prisão reafirmada daqui a pouco. Certamente. Igual a Deolane. Igual a Deolane. Igual a Deolane. que não vai chegar a entrar. A Deolane já saiu com a promessa de não falar nada. A primeira coisa que ela fez foi uma chamada de vídeo para vocês. Tem horas que estão rindo mesmo, Regina. Tem horas que estão rindo mesmo. Tem que rir. Mas agora, voltando aqui para os nossos assuntos, eu queria falar um pouquinho também, queria que vocês falassem também, um pouco dessa barbaridade que a gente está vendo no Oriente Médio. Em um dia, os ataques de Israel mataram mais de... 550, agora já deve ser mais, mais de 500 pessoas só numa pequena região do sul do Líbano. Eles estão trazendo Gaza para o sul do Líbano. Eles estão começando a fazer a mesma coisa. São 50, 500 pessoas mortas. Vamos lembrar que o Líbano já foi um país destruído pelo imperialismo, reconstruído, e agora lá vem Israel promover a redistruição do Líbano. Redestruição. É impressionante o que está acontecendo. É inacreditável. Aí você volta para o discurso do Lula. Vocês estão loucos. Como um adulto, dizendo que vocês estão malucos. Vão continuar permitindo isso. E eu acho que aquilo só vai parar a partir do momento que os Estados Unidos estabelecerem moções contra Israel, comerciais, de segurar o dinheiro. Porque, senão, Netanyahu não vai parar de ir. Não precisa nem de sanção. O presidente do Afripao estava conversando hoje até com a Daiane ali, o Paulo Moreira ali, e eu também já entrevistei ele. E ele disse, como fazer para parar essa guerra? Quem pode parar essa guerra? Quem pode? Os Estados Unidos. É só parar de fornecer armas, gente. Basta isso. Porque aí o Irã tem armas, o Líbano tem o Hezboa. Enfim, aí fica um equilíbrio. Agora, se os americanos, igual a guerra na Ucrânia também, estão fornecendo armas. Na verdade, a Ucrânia, não acaba nunca, mas a Ucrânia teve um período de baixa exatamente quando ficou sem o armamento ocidental. e agora retornou. Porque campanhas, desde campanhas eleitorais até uma certa angústia europeia, ajudaram a guerra da Ucrânia a recrudecer de novo. Os ataques com drones, etc., etc., para deixar a Rússia mais... Sempre incomoda essa lógica da Ucrânia. O seu som, de vez em quando, está sumindo e está abaixando. Deu uma picotada. É só chegar mais perto. Parece que é isso. O fato é que Israel, hoje em dia, tem um governo de tal forma perverso que ele só fica enquanto houver guerra e grande. Não é pequena, não. Esse cara-moço é pequena, não. Se essa guerra se interrompe, esse governo vai cair... Vai cair na meia hora. Em meia hora. Mas a população está se manifestando, está indo para a rua, está protestando contra isso. É uma parte. E vai ser reprimida. E vai ser reprimida. Está sendo reprimida. É uma parte só da população. Agora, eu também nunca vi o poder que o Netanyahu tem nesse momento com o apoio dos americanos. Ele vai para a televisão. Ele é tão arrogante que hoje ou ontem ele foi para a televisão para alertar os libaneses e dizer, olha só, nossa guerra não é contra a população civil, não, mas vocês tratem de sair de lá porque a gente vai continuar atacando. Saiam do caminho da guerra. Não é contra a população, mas mataram, gente, cinquenta e tantas crianças, não sei quantas mulheres. No primeiro bote. No primeiro bote da guerra. No primeiro bote. Vocês têm noção do que é isso? Você está em casa agora e você começa a ser bombardeado e as pessoas à sua volta começam a morrer e você com a possibilidade de morrer. Pensa bem. Você aqui no Rio de Janeiro, se a gente está aqui, de repente começa a ser bombardeado pelas leituras. Mas aqui acontece. Aqui acontece. Se você mora em uma comunidade e tem uma operação policial, você não vê exatamente essa angústia. Essa é a angústia. É a mesma angústia, só que em dimensões... Dimensão menor, talvez. Menor. Exatamente. Mas é essa aí. Exatamente. Você não sabe de onde vem a bala. A Maria Parisita dizendo, queridos, vocês estão sendo simplistas em produzir armamentos... Obrigado, Maria. Sem guerras, quem os compraria... Claro, a gente sabe, a indústria armamentista é que move o mundo, move os países ricos. O que a gente quer dizer é que, nesse caso, não pode mais continuar. Gente, isso está parecendo um laboratório. Gaza já é. Agora, o sul do Nino, para ver. E o Netanyahu, quando foi à ONU, no ano passado, ou sei lá, há quanto tempo atrás, um ano ou dois, ele mostrou um novo mapa do Oriente Médio, sem Gaza, e mostrando que o gás lá de Gaza podia ir direto para a Europa, fazendo um gasodúr. Ou seja, esse plano de acabar, de expandir o território de Israel não é um plano de hoje. Não começou com a guerra, não começou com o ataque do Hamas. Isso já é um plano. E vamos lembrar, sem ser simplista, que a indústria da guerra é parte do lugar onde está aplicado o capital. Há outras indústrias que são dos mesmíssimos donos da indústria da guerra, dos mesmíssimos donos, que vão lucrar muito com qualquer, abre aspas, reconstrução, fecha aspas, do Líbano, do Iraque, do Irã, de Gaza, o que for. Gente, o capital é um só e pertence a pouco mais de 5 mil pessoas no planeta, a imensa maioria. A gente não é simplista quando fala. Os negócios se complicam quando um departamento do capital começa a ficar tão forte a ponto de destruir a economia. E ali... Eu queria dizer para ela que mesmo a gente concordando que nós estaríamos sendo simplistas se a gente achasse que essa seria a solução, mas não vai acontecer. Mas é a constatação. Só vai parar a guerra. É a única forma. se os Estados Unidos, o que é uma ilusão, é um wishful thinking, como dizem os próprios americanos, um pensamento desejoso... Mas a coisa pode complicar tanto que eles sejam... Cara demais. Cara demais. Ou, como no caso do Vietnã, que fique cara demais de outro jeito. A pressão interna do próprio... O filme Corações e Mentes mudou a opinião pública. A opinião pública também. O pessoal passou a pressionar o governo. Então, na verdade, temos ferramentas. É uma coisa difícil, mas não é impossível não, porque já foi feita antes. Você já parou guerras na base do grito, na base de ir para frente do Palácio da Casa Branca e impedir a guerra de continuar, porque o prejuízo... E hoje, acho que há setores da própria economia que estão com dificuldades por causa da permanência. Por exemplo, digamos assim, as empresas, as grandes fármacos, que também são donas das grandes agros, compraram muitas terras na Ucrânia. Elas precisam que a guerra pare. Compraram barato, viu, a Regina? Viu, Miguel? Compraram baratíssimo, aproveitando a guerra. Elas precisam que a guerra pare agora em algum momento para poder efetivar. A mesma coisa em Gaza. Ele apresentou o mapa sem Gaza e ele praticamente quase conseguiu isso. Gaza hoje está em farrapos, completamente desarticulado, desorganizado, e agora ele vai fazer a mesma coisa para onde ele acha que as pessoas que ele está procurando foram se esconder. Esse poder, gente, essa arrogância incomoda, pode não parecer, mas ela incomoda até mesmo a diplomacia mundial, até mesmo a diplomacia do capital fica incomodada com essa arrogância. Não é essa moleza toda, não. Então, acredito que ele pisa perigosamente perto. Ele é um desses casos que aposta grande só para fechar. Ele aposta, ele pisa muito perto da perda de paciência planetária com ele. Agora, vocês imaginem se a provocação e se as ações de Israel continuam a escalar, se aquilo vira uma guerra mais generalizada e se os americanos passam a ter que enviar soldados para aquela região. Aí a coisa muda de figura. A coisa vai ficar feia lá dentro. Aí a coisa muda de figura, mas até lá isso aí já foi uma tragédia imensa. O que me incomoda muito é perceber o seguinte, essa experiência deles com os aparelhos de comunicação, as experiências com os drones, elas estão mostrando que daqui a pouco esses caras conseguem terceirizar a guerra de tal forma que eles não precisem ter nenhuma preocupação com as baixas internas. E aí a gente percebe que as pessoas não vão nem se mover para pressionar os governos, porque a pressão... Já acontece um pouco isso. Porque, se você for ver, morrem muito poucos israelenses para o tamanho da guerra... Para o tamanho da guerra, as perdas são de um lado só. As perdas são de um lado só. Não é uma guerra, é um massacre. É um massacre. Não chamo aquilo de guerra em Gaza. Aquilo é um massacre. Agora, a gente está entrando numa nova era. A gente já entrou numa era de fim do golpe militar tradicional. A gente já sabe que tem o Lofé. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo. A gente está entrando agora também numa nova era de guerra tecnológica. Imagina você implantar... Hoje, até alguém estava falando sobre o Brasil compra algum tipo de armamento de Israel, que é uma coisa que o Celso Amorim fala há muito tempo. Várias pessoas que o Brasil têm que parar de comprar essas coisas de Israel. Imagina se compra um tanque que já vem programado. Porque agora é assim. Você compra um telefone, esse celular... Imagina se os celulares agora... E a gente sabe que eles explodem mesmo. É só você programar. Ele pode explodir na sua cara. Você não precisa. Vai chegar um momento que você... Espera aí. Vai chegar um momento que você não precisa nem botar um explosivo ali, como foi feito. Quer dizer, ninguém sabe direito. Onde é que foi fabricado? Onde é que parou? Onde é que aqueles pedidos foram parar? Que eles colocaram alguma coisa? Às vezes, você pode manipular isso à distância, sabe? De uma forma tecnológica inovadora. O Bolsonaro não comprou aquele plano de espionagem durante o ano de julho? Lembra que eles foram lá? Israelense? Pois é. O Eduardo. E, aparentemente, eles usaram programação para acionar os explosivos que foram postos nas conexões de comércio, porque o plano foi sofisticado. Eles montaram uma firma que comprava celulares e que, por um tempo, construiu uma imagem de, digamos, amiga desse lado do mundo e começou a vender. E, dali, criou a confiança, espalhou os celulares ou pages, o que foi. E o Walk Talks também, pelo visto, parece que o Walk Talks também explodiu. Espalhou isso por onde eles queriam. Eles nem têm certeza dos alvos. Embora eu acredite que eles possam também ter instalado programas de espionagem que captaram quem eram. Eles tiveram tempo para isso, porque eles é que faziam a importação. Ou seja, você compra um negócio mais e vai confiar nem nas comunicações e, muito menos, nas companhias que te venderam isso. A verdade é que os caras estão instaurando uma forma nova de guerra que não é guerra, é terrorismo. É terrorismo. Não tem mais nobreza nessa história. A gente não acha nenhum resquício. A justa medieval foi-se para o espaço. é terrorismo. É assassinato pelas costas o tempo todo. E tudo se justifica. Ele justifica o público. Exatamente. É muito triste. Agora, eu fico pensando assim, a gente fala muito, todo mundo fala no declínio do Império Americano e a gente está olhando dois conflitos, o da Ucrânia com a Rússia, o OTAN, Estados Unidos, com Israel, Estados Unidos e os pobres palestinos que não têm defensores à altura no mundo. A gente está vendo isso. O Império, quando está decadente, a gente sabe que esperneia e faz tudo que pode para se salvar. Uma das salvações é a indústria de armamentos, a gente sabe, como a Aparecida falou aqui. Então, uma hora, essas coisas vão ser uma coisa só. Se isso não for detido, os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia vão virar uma coisa só. Porque os... Como é que se diz? As pessoas, os países que participam... Os alinhamentos. São os mesmos. São os mesmos. Os alinhamentos são as vítimas, os atacados. Então, a gente está, muita gente está dizendo que estamos à beira de um confronto muito grande, muito maior, dessa vez com armas atômicas. Alguém tem que ser o Lula nessa brincadeira. E com detalhe, né, Regina? Nessa brincadeira. Alguém tem que deter isso, tem que ser o adulto, como você diz, Aruí. Da mesma maneira... A importância do Lula, fala dele. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações tinha falido. E a ONU caminha para o mesmo lugar. Então, nós estamos assistindo às mesmas condições. nós estamos assistindo em condições similares. Exatamente. Aquelas em que você tem crise econômica, você tem pandemias nas prévias, você tem polarização e divisão, que são os mesmos grupos. Israel, Europa, Estados Unidos e o Sul Global, que inclui o Brasil mais neutro, mais capaz de conversar, mas é o Brasil, e China, Rússia, países árabes em geral, etc., etc. Os blocos são muito divididos e cada vez mais antagônicos. Pouca gente interessada no mundo pacífico. A China, acho que é o único grande país e o Brasil interessados no mundo mais pacífico. O resto, o conflito tem ajudado nos problemas internos. Tem esse detalhe terrível. Os conflitos ajudam nos problemas internos. Rapaz, com uma situação dessa, vou te falar um negócio, moça, não é para desanimar, mas é para segurar na mesa e pensar, precisamos... A convivência humana, a sobrevivência, a felicidade do ser humano não está sendo mais levada em consideração em nenhum desses eventos novos. Nada, nada. É outro padrão. É outro padrão. É o padrão da economia de mercado, é o padrão do capitalismo, do neoliberalismo. Não existe mais... Lembra daquela frase dos filósofos gregos de antigamente? O homem é a medida de todas as coisas? Não existe mais isso. Lembro também do lobo é o lobo do homem e de terra de Murici, cada um cuida de si. Eu acho que é mais isso. É a nova era, gente. É a nova era. A gente está vivendo essa transformação. A gente está vendo, a gente está assistindo. Nós estamos aqui... Aliás, nossa geração assistiu muita coisa, muitas mudanças, desde o século XX. Toda essa parte tecnológica, essas redes sociais, esses novos ataques pela Lofé, e agora a gente está começando a ver um novo tipo de guerra. Muito assustador. Porque é uma guerra terrorista. E tudo sendo acentuado pelas redes sociais. Bom, de novo, a gente falou aqui agora a Ampa Sama, a mobilização popular já acabou com guerras, já criou direitos, já transformou sociedades, e eu acho que continua sendo a única coisa que nos resta. Isso e juízo. Juízo. O governo brasileiro, desde a entrada dos governos populares, tem fornecido juízo ao planeta com regularidade. Nesse aspecto, esse terceiro governo Lula tem sido mais incisivo ainda na diplomacia pessoal. Ele tem sido, inclusive, o protagonista e o vocalizador dessa diplomacia. mas a gente está falho e sem muitas condições e tropicando um pouco no quesito população chutando a porta dos caras. Nós não estamos conseguindo o que precisava para que o mundo... O mundo está empatado, eu acho em parte porque o que restou de população com juízo tem ido para as ruas. Na Europa, aqui, nos Estados Unidos, na Argentina. Mas, assim, eu sinto que... Olha bem, como é que o Millet ainda mantém algum prestígio depois do que acontece? como é que um cara feito Trump ou um cara feito Marçal consegue ainda ficar competitivo? É impressionante, é impressionante. Então, você vê o tamanho do nosso problema. O problema é de arrancar. Você citou três pessoas perfeitas, Millet, Trump e Marçal. Como é que essas três pessoas conseguem arregimentar ainda tanta possibilidade de empatia, de... Eu estava olhando a Quest, me deu um arrepio na base da espinha aqui, que, putz, é um empate público. Já era para o Marçal ter caído para 14. Já era para o Marçal ter capotado. Porra, pelo amor de Deus. Inclusive, com o bolsonarismo puxando parte dos votos dele. Eu fiquei pensando hoje, quer dizer, Marçal e Nunes são duas vertentes do bolsonarismo. A gente sabe que, se o Marçal cair, os votos dele não vão para o bolso. Não vão para o bolso. Eu tenho muito medo disso, quer dizer, pode até ser voto nulo, voto em branco, mas, mesmo assim, vão favorecer o Nunes. Eu não sei se essa guerra ali entre eles, na verdade, é contra o bolos, pensando de uma forma mais, talvez, exagerada, que, no fundo, quem vai sofrer as consequências disso é o bolso. Isso concordo, mas não acho que é deliberado. Acho que o Marçal... Talvez não, não sei, né? É tão maluco. Não, acho que o Marçal é um invasor. Ele é um invasor que, na conjuntura, ele facilita a vida da direita. Exatamente. Ele está ali só para aparecer. Imagina se ele entra. Ele e Nunes. É uma possibilidade real. Ele e Nunes é uma possibilidade real. E ele, se eu tenho uma chance de não ganhar, é ele e bolos. Porque aí o bolos ganha. Mas, ainda assim, apesar das pesquisas serem indicativos fortes, acho que, assim, o Marçal é uma incógnita. O Marçal pode explodir e disparar. O Marçal produz um atentado contra ele mesmo de propósito se for preciso. Para citar só eventos... Mas o Nunes, apesar... O Nunes tem a máquina toda do Estado, além de ter o bolsonarismo. Mas é um candidato péssimo. Você poderia até não ganhar, mas talvez você começasse a preparar o terreno. Ainda tem isso também. Nós precisamos recuperar São Paulo. São Paulo já teve em três ocasiões a gente ir lá espaçadas, porque a gente não consegue seguir. Já tivemos a Mata, já tivemos a Erundina, já tivemos o Haddad, e a gente não consegue se fixar naquela cidade, porque ela oscila mesmo. Eu vou ser honesto aqui com vocês e com toda a nossa comunidade. Eu acho cada vez mais difícil a gente ganhar a Prefeitura de São Paulo. É, eu hoje fiquei pensando... Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Vamos começar a parte da Charlles, a gente vai conversando enquanto... Além do mais, eu acho que o Nunes aproveita também esses ataques para ser a vítima. Ele passou a ser civilizado para muita gente. É, é. Você viu ele sentadinho lá hoje, hoje ou ontem, não sei... Ele passou a ser um bom monstro, gente. Quase um bom monstro. Ele vai ganhar muito voto com isso. Sentadinho ali, quietinho, enquanto o outro está levando um soco no olho. E isso virou uma coisa louca... Gente, tem uma parte do Brasil que está tão doente, tão doente, que a gente vê uma cadeirada num debate, um debate, um soco no olho. Essa charge de anteontem podia ser hoje, não é? Podia, podia ser hoje. Exatamente. Eu vou botar ela no card, vou botar ela no card do programa. Mas acho que é o seu dia, não é não? Não, não sei, acho que é o seu. Está muito boa essa charge. Vou verificar. Eu estou sem fazer charge. Eu fiz a última no domingo porque meu computador pifou, eu consegui montá-lo, mas eu não tenho ainda minha prancheta dentro dele. Ainda não instalei. Então, pronto, os programas para trabalhar. Então, hoje mesmo já tinha umas três ou quatro charge para desenhar, mas não vou conseguir desenhar hoje ainda. Não tem jeito. Mas você conseguiu salvar alguma das velhas? Não, não, eu mandei para... Não, não, para poder mandar de novo, não, não tem. Eu precisava trabalhar, eu estou sem prancheta. precisava trabalhar a charge, não tem como. Não tem como nem editar aqui um balão. Entendi. Sem ferramenta. Essa coisa de cortar o som foi verdade? É, cortou porque ele passou do tempo. Mas cortaram de três pessoas no sul global e de ninguém do norte. Não, a direita está deitando e rolando aqui, dizendo... Cortaram o som do Lula? Eu não percebi isso. Eu ouvi isso. Ele falou, no último parágrafo da fala dele, foi cortado. O microfone foi cortado. Mas ele falou, assim mesmo. Ele falou e terminou. Ele terminou o discurso dele. Eu acho que é pelo tempo. Eu sei que é uma norma, mas o cara, é importante demais para você não ouvir o último parágrafo. A norma não pode se sobrepor ao conteúdo. É verdade. E é grosseiro, não é? É grosseiro. É grosseiro. E aproveitei que era o último dia do Rock in Rio para dar uma guitarrada lá. É. Essa também poderia ser hoje, mas basicamente é o Netanyahu encarnando o anjo da morte já há um bom tempo. E no celular, não é? Essa foi a explosão dos pages, comunicadores, acionadas por um... por uma ordem. É uma loucura, é uma perversidade, mas é a nova guerra, realmente. É a nova guerra. O que não... É o terrorismo, a guerra do terror. Eu cheguei a pensar numa chate para esse cara também, que eu vi que vários, vários candidatos foram presos em flagrante. Pois é, muito. Tinha 61, gente, candidatos. 61 processados e presos por esse candidato. É a coisa mais fantástica. Que louco. E ainda tem uma recompensa. Procure-se. Bom, essa aí é um dos inimigos. Eu insisto que os caras também não têm. É um dos adversários. Dirigindo sem habilitação, suspeito, não licenciado, devendo milhões de mússos. Ótimo. Muito bom. O senhor não tem juízo? Hein? É, não tem. Não estou lhe perguntando se o senhor não tem juízo. Aqui é para aproveitar do rock and roll também. a cadeirada. Parece aquelas cadeiras de abrir, assim, que tem um... É, parece. Não parece um banquinho daqui? É, igualzinho. Nossa. Muito bom. Olha, o Carlos Alberto está dizendo que a entrada do Marçal é para confundir, deixar o Nunes parecer um moderado. É, é isso mesmo. Eu não acho que o Marçal aceite esse papel. Não é intencional, mas acaba sendo isso. A gente não sabe. Ela funciona assim, mas no Marçal, o Marçal não aceita. Pelo contrário, ele deixou uma pulga atrás da orelha no bolsonarismo. O Nunes vai ganhar, pode ser, mas a pulga atrás da orelha no bolsonarismo está lá. Eu já não sei. Eu já vi. Acho que ainda tem um cardzinho, não tem? Você acha que o Nunes não vai ganhar? O quê? Olha, eu acho assim, realisticamente, o Nunes é o candidato que não há bolsa de apostas estaria com 75% de chance. Claro, eu também acho. Eu acho que é até bom o Marçal não sair da disputa agora para dividir esses votos. É, o problema é que, assim, o Marçal, ao não sair da disputa, ele cutuca o nosso candidato. Porque 20 pontos percentuais para 23 numa cidade volátil feito São Paulo, que já fez em várias ocasiões arrancadas surpreendentes nas setas finais de eleições. Não gosto. Está aqui no Rio também, não é? Uma situação extremamente incômoda. Aqui está um pouco diferente, porque essa situação daqui eu já vi várias vezes também. Mas eu acho que aqui está mais confortável, não é? Muito mais confortável. Mais confortável até porque é o seguinte, o nosso imbecil não é tão imbecil feito o Nunes. Eu acho que ele é mais perverso, ele é mais, digamos, adulto do que o outro. O Nunes, eu acho que é um banana, mas é um banana estilo São Paulo, ou seja, ele é um continuista. E isso é o que eu falo, a gente conseguiu três vezes chegar a São Paulo, mas não conseguimos ficar. Quem fica são esses continuistas, esses caras que são o establishment, são a elite paulista. Tipo o Tarcísio, não é? Tipo o Tarcísio. Está lá para isso. Ele nem era de lá, mas foi lá, vestiu muito bem o figurino e está cumprindo o papel disso. Privatizador, essas coisas todas. Acho que essa já passou. Já, já, já. É isso aí. Não, é triste. Tem meu card ou não tem? Eu achei que eu tivesse conseguido... Passamos, passamos seu card. O do Nunes a café. Eu estava falando de outra coisa. Eu não falei dele, mas então deixa eu fazer o jabazinho falado. Porque as pessoas, às vezes, estão ouvindo o nosso programa enquanto estão fazendo outra coisa. Eu, daqui a pouquinho, saio daqui desse nosso delicioso pequeno universo do Távolo e vou lá para a Travessa dos Tamoios, no Flamengo, no Desabotiquim, tocar com o querido parceiro Igor Eça. Os dois, Regina e Miguel, conhecem a figura, filho do Luizinho, grande músico. A gente vai relaxar, carregar as baterias, conversar com o pessoal da comunidade que está sempre por lá. Ali o quartel-general da Dafne também está sempre por ali e assim por diante. Então, convido todo mundo que está aqui no Rio. Daqui a pouquinho, quando a gente terminar o programa, eu vou sair voando daqui. Eu queria aproveitar e ressaltar também, uma coisa que eu já devia ter falado, mas acabei esquecendo, a coragem do Lula e a oportunidade dele em começar o discurso dele hoje falando dos palestinos. Eu achei um gesto de coragem planetária. Simbólico também. No momento que a gente está vivendo, super, super importante. Demonstra que ele está ligado nisso, que ele é o único, uma das únicas pessoas ligadas nisso. Ele é o adulto na sala, Miguel. Infelizmente, é, exatamente. Dá para desenhar, não é, Regina? O adulto na sala, o Lula, aquele monte de pivete com as fraldas cheias. De calça curta, é. Fraldas cheias, calça curta, só problema, só problema. Você poderia fazer esse desenho. Lebando o vaso da dinastia Ming, aquela coisa também. Você é ótimo para fazer esse desenho, Aruera, fazer todos os vídeos. Quando eu tiver de novo o meu pincel digital na mão, vamos ver se eu consigo fazer. É, exatamente. O Carlos Eduardo Leste está dizendo, podem anotar, em BH, ESP, o PT vai crescer. Ótimo, Carlos. Eu vejo esperança também. Eu tenho esperança nisso também. Até falei, não é, Regina? Mesmo que a gente não ganhe, a gente, o Boulos, pode abrir. O Boulos é muito carismático, muito articulado. O que ele propõe é tão ajuizado, na mesma linha do Lula, que deixa a marca, eu acredito. E ele carrega votos para a Câmara dos Vereadores? Quem? Carrega. Martão? Não, não, o Boulos. Eu acho que a gente pode até conseguir um avanço nisso. Porque ele carrega... Isso era importante. Isso era importante. Nossa, seria muito bom. Se tivesse essa consequência, já seria uma vitória, viu, Miguel? É, não sei se vai ter outro debate em São Paulo. Acho que não. Tinha uma sal de expulso de dois, ou tem? Não, gente, e o que vai ser a próxima vez? Um tiro? O que a gente pode esperar? Cadeira, soco, facada. Facada é o próximo. Facada é o próximo, depois que eu tiro. E a cena depois do soco, a cena depois do soco, aquela sala ali, coitado, o Tramontina ficou lá espremido no canto, a cena parecia barata voa, sabe assim, aquele negócio, botequina... Olha, você não tem, o Tramontina não tinha condições de segurança ali. É, não tinha. Gente, essa turma não está dando para lidar com ela. Tinha seguranças pessoais, mas eu não vi em nenhum momento uma segurança oficial, a polícia, do lado de fora, porque senão esse cara tinha que ter sido preso, porque deu um soco no outro. E o Nunes é prefeito, gente, ele deveria ter uma segurança oficial ali. Não, é, tem, mas eu vou falar, eles estão incontroláveis. Ali ele estava com um candidato, não sei. Eles estão incontroláveis, parte do aparato policial é violenta como eles, e hoje eles não respeitam mesmo nada. Então, Marçal, Bolsonaro, são a mesma coisa. Nunes também. E os profissionais que tanto, muitos deles ajudaram tanto a criar essa situação, agora estão sendo mordidos por ela. Uma mesmo foi aquela que foi entrevistar o Marçal lá no Roda Viva, aquela jornalista, e teve que provar um pouquinho do próprio veneno que ela tem instigado e instilado nesses últimos anos. É. Parte da imprensa vai ser mordida e não aprende, porque foi mordida no governo Bolsonaro. Ajudou a eleger o cara e depois foi. E não aprende. Todo dia levava mordida, um espalho, um esporro. Mordida, humilhação, aquela época foi terrível. Terrível para a imprensa. E o Marçal inaugura o mesmo a nível municipal, com todos os requintes de estupidez, a mesma coisa. Esse é o Marçal. Olha aqui, física e matemática estão dizendo, quanto mais violentos eles são, mais eles crescem. O público dele é exatamente... É isso. Gostei do físico e matemática. Eu fiz física e matemática. Física e matemática. Ele é nosso ouvinte, a Silvio. Há muito tempo. Somos colegas, eu acho. Eu acho... Eu acho que é isso. O que vai ser... Essa violência estrutural, já se fala em... É isso que a gente falou, os cúmplices da criação. Essa violência estrutural que está arraigada numa boa parte da cultura brasileira, é como se fosse uma permissão quando esses caras chegam e fazem esse tipo de coisa e falam esse tipo de coisa. É uma permissão para você destapar aquele selinho do pudor que tem... Geralmente... E deixar correr essa violência. Na sequência disso, costuma aparecer mais coisas. Quer dizer, geralmente, depois de uma barbaridade dessa, acontece um outro entrevergo em alguma outra situação política ou um eleitor bate numa eleitora ou... Porque isso puxa mesmo. Concordo com você, Regina. Essa coisa é exemplo e mimetiza. As pessoas vão mimetizar e fazer de novo. Vão fazer igual. É uma coisa que me incomoda. E outra coisa, isso é importante frisar, os cúmplices disso... Opa, também gostei muito de xadrez. Os cúmplices disso, os cúmplices disso, a imprensa, principalmente, a mídia brasileira corporativa, é isso. Está levando... Pode ser arruinada e destruída por esse tipo de gente. Já aprendeu... Como a gente estava falando, não aprendeu com o Bolsonaro e vai encontrar uma coisa que é pior. É claro. E é impressionante como existe isso. É pior. É pior. E consegue ser pior. E assustou, assustou até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro levou um susto com ele. É. Mas é uma primeira divisão na extrema-direita, digamos assim. Se é que ela é real. Eu acho que é real. Embora, no fundo, eles acabem indo atrás do vencedor. Quem ficar de pé leva o botinho. É real. Eu acho que nós estamos assistindo a disputa real interna. Agora, não quer dizer que seja bom para a gente, porque quem ficar de pé leva o botinho. Eles são assim. É. Então, gente, chegamos aqui. Temos meio minuto, talvez, para terminar. Dar os parabéns para a Dayane de novo. Dar os parabéns para a Dayane de novo. Agora, o próximo é o Neguton, não é isso? O Ricardo Neguton que vem agora. Poxa, ontem eu não consegui fazer com o Ricardo. Abração, Ricardo. Então, gente, um abraço para todos e todas aqui. Abraço, Miguel. Abraço, Arueira. Bom show. Diga, Miguel, o que você falou? Não, não. Falei. Beijo para todos. Beijo para todos. Já foi uma bonita iluminação por baixo aí. precisamos até nosso almoço, meninos. O Miguel está caprichando, é impressionante. Foi sem querer. Vocês estão de sacanagem comigo. Foi a roupinha que estava aqui sobrando. Foi sem querer. É, é, que já tenho ela no armário há tanto tempo. Mas é isso, gente. Um beijo grande para vocês todos e todas e até o próximo Távola na outra semana e até o Barata Idade com o Miguel na quinta-feira. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti